Eu me deparei com algumas pessoas lá, próxima do bebedouro, e eu acho que ali uns 6 a 8 metros, eu acho que tinha um funcionário do colégio sentado, que ele tinha toda a visão do bebedouro, e eu cheguei próximo a ele, essa pessoa eu já identifiquei, a polícia já foi feita com uma simulação, eu já reconheci essa pessoa, ele me tratou com muita rispidez, meio que me tirando daquele local. Não, aqui na minha ronda não passou ninguém, ele não levantou para me ajudar a procurar, ele ficou imóvel na cadeira, onde ele estava sentado, ele ficou imóvel, foi onde eu me assustei, foi onde eu me preocupo, eu olhei assim ao redor, estava tudo escuro, tudo escuro. Aquele funcionário sentado, agindo daquela forma comigo, foi onde eu me assustei. Aí imediatamente eu comuniquei com a minha família, todos começaram a procurar, Sandra ainda não tinha conhecimento. Eu retornei e fui para o portão da Guararapes, falei com mais dois funcionários do colégio, e os dois me trataram também com rispidez, meio que me tirando daquele local ali. Não, 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 não passou ninguém aqui. Naquele momento você achou normal essa atitude? Não, foi onde eu me preocupei, foi onde eu fiquei nervosa, porque até então quando eu desci eu estava tranquila, eu tinha certeza que minha princesa estava brincando ali no parque. Tem relatos de outros pais que também na procura de Bias foram mal atendidos por eles e houve uma discussão entre uns lá. Exato. Quando eu retornei, minha irmã, meus sobrinhos, meu compadre, já estava todo mundo procurando. Imediatamente, minha cunhada, meu compadre, meus sobrinhos saíram do colégio, foram para fora, em torno do quarteirão, fizeram uma volta pelo quarteirão todo. Aí foi quando o Sandro foi comunicado, o Sandro também começou a procurar, foi onde começou o desespero. E após a confirmação do ocorrido, aquela monstruosidade, nós ficamos jogados no chão, nessa parte dessa areia, jogados. Existem vídeos que mostram a direção do colégio se reunindo em um determinado local e vão embora. Elas não nos ofereceram nenhum copo d'água, nós ficamos jogados, abandonados, no chão, no chão, ficamos jogados no chão. Como assim? Nenhum da direção, nem a parte administrativa da escola, ninguém da direção veio nos ajudar. Um aluno pegou uma cadeira, os pais dos alunos que nos ajudaram, que ficam naquela terra. Imediatamente, nossos familiares e nossos amigos chegaram para nos acolher. Sem saber o que fazer, sem saber o que fazer. Sem saber o que passar. A assistência foi dada por parte dos pais, dos alunos de Sandro, naquele momento ali. Toda a preocupação, o cuidado foi feito por eles. A administração simplesmente se reuniu em um determinado local e foi embora. Então, aí, é que me vem uma certa contradição, porque não foi isso que nós aprendemos dentro do colégio. Não foi isso. Nós sempre aprendemos a amar o próximo, a solidariedade. Isso não... vai totalmente de encontro aos ensinamentos. Por isso que eu acredito, sim, que esse filme será desvendado, sim. Porque eu sei que tem pessoas ali que receberam esses ensinamentos, que vão, sim, contribuir. Vão enviar suas fotos, seus vídeos, para colaborar, para ajudar nas investigações. No momento que eu estava jogada no chão, eu perdi todos os meus sentidos. Todos os meus sentidos. Mas, hoje, quando eu lembro, quando eu penso naquilo tudo que aconteceu e a direção não nos acolheu naquele momento, não nos deu o apoio, assim... Um recado que eu tenho para elas é que pratiquem o que elas pregam. Porque é muito bonito o que se prega lá dentro. É muito bonito. Nossos ensinamentos partiu dali. Hoje, o que a gente tem de amor, de solidariedade, de amor, por amor, por amor, e é o amor, e é amor. Então, é isso que eu tenho dentro do meu coração. É amor. Nos falta do colégio... Eu percebo que falta, em relação à direção do colégio, um pedido de perdão, um acolhimento verdadeiro. É... Voltar. Tudo que se foi empregado, o que se foi em prática. Eu digo que a administração está perdendo uma grande oportunidade de colocar em prática. Tudo que foi nos ensinado ali. Tudo. Mas, uma coisa eu tenho certeza. Muitos pais ali praticaram, sim, esse amor, essa solidariedade naquele instante. Haveria a possibilidade de você ver a escola de modo diferente se houvesse uma conversa nesse sentido, do perdão, de certo modo, de se reconciliar com vocês? Porque o que eu sinto aqui é que existe uma separação entre vocês por conta, eu não sei, de desídio da escola, em relação ao caso especificamente, que eles afirmam o seu contrário. Existe, sim. Eu acho que o primeiro passo seria assumir os seus erros. Olha, nós erramos aqui. Reconhecer os seus erros. Mostrar para a sociedade, olha, nós erramos nesse sentido, nesses pontos. Realmente, nós erramos. Fazer o pedido de perdão, sim. A gente tem hoje uma referência muito grande, que é o nosso Papa Francisco, que é um líder religioso humilde, que veio realmente para fazer a diferença em praticar e em ensinar. Ele, além de ensinar, ele pratica isso. Eu acho que nós temos essa referência, todos nós cristãos e católicos, temos essa referência do Papa Francisco hoje. Agora, isso tem que partir. A verdade tem que partir. Porque nós não recebemos nenhum apoio do colégio, nem no dia, nem depois. Esse reconhecimento tem que ser feito. A verdade, ela tem que aparecer. Não pode ficar nessa forma que está.